Bom dia, meus amores. Passando pra avisar aqui do brechó da minha amiga Mônica, viu? Esse patroa dela deu a ela. Aí ela não quis usar. Já está até limpando uns aqui, ó. E tem vários sapatinhos. Esse daqui mesmo, 15 reais. Bom todo, rapaz. Isso é uma marca boa. Ó esse daqui, rapaz de tinta. Isso aqui é a mina da favelinha. Bota o pé que dança a noite toda, ó. Não sente nada macio, que é uma beleza. Ó essa sandaíaca aqui, ó. Ó que coisa linda essa daqui, pé de galinha, ó. Maravilhosa. Ó aqui esse sapatinho vermelho pra você ir pra escola. E essa sapatilha é pra você ir no mercado, pra você ir no cartório. Ó esse daqui, gente. Que coisa mais linda esse branco. O daqui dela venda de 50. Os outros é tudo 15, 10 e 10. Venha no brechó de Mônica. Ela é lá aqui no ACM, na rua. Marcos Feires, tá bom? O número da casa é o 21. Onde só Jesus salve. Amores, já saiu o penúltimo capítulo de Rafaela. Meu Deus, ele tá bombástico. Corre lá agora. Vocês vão chorar bastante muito, chorar muito. Último capítulo de Rafaela, penúltimo. Tô assistindo. Já teve seguidor que mandou vídeo pra mim aqui chorando. Tá incrível a história, gente. Eu falei pra vocês que vocês iam chorar. Eu mesmo já chorei tanto hoje. Assistindo. Tô assistindo de novo. Tô ansioso, ansioso. Aconteceu muita coisa. E amanhã é o último, viu? Eu quero saber onde é que você vai passar seu carnaval. Eu já dei várias dicas pra vocês, viu? E vou... Ô, vem cá. Tu vai passar teu carnaval aonde, filha? Poxa, eu não vou pra Ilhéus, menino. Já te falei. Fazer o que, Ilhéus? Eu não vou pra Barbazone. Vai lá, tá todo mundo direto. Como tu vai, mulher? Pra Barbazone com essa barriga. Eu vou com barriga. Eu sei. Erranco na hora. Ligo amanhã fazer cesariana lá. Mas tu vai. Poxa. Se ela vai com barriga, imagina eu que tô lá. Barbazone que me espere. Vou fechar nesse Ilhé. Eu não vou ter saudade de filmar isso aqui pra vocês, esses condongos. Vou sim. Vocês estão gostando? A novela já saiu, o último capítulo hoje. Não, penúltimo. O último vai ser amanhã. Ah, vocês vão amar, viu? Esse último capítulo vai dar o que falar. Mas, menino, eu vou começar uma nova novela Babadeira, viu, gente? Tô passando aqui agora na ponte do rio... Do rio Tietê, em São Paulo. Eu vou gravar uma cena ali de um vídeo aleatório que eu tô fazendo pra vocês ali na porta da escola. Sobre esse meu alfilho. Porque ele me deu o bilhete da escola. Que ia ter reunião, a professora mandou. Só que eu não li o bilhete. Vim levar ele na escola, escola fechada. Eu vou e mando ódio pra professora desaforada. Oi, nega, porque meu filho foi pra escola, perto da escola tava fechada. Aí ela vai e responde. Você não viu o bilhete que eu mandei? Eu digo, olha ali, bilhete. Que atentação. Vou no Procon, filha. Dá uma queixa de vocês, rapaz. Se respeita, não. Deu uma andada dessa pra nada. Amores, deixa eu falar pra vocês. Eu dei uma entrevista semana em um podcast. É podcast que fala lá no aeroporto pros comandantes maravilhosos. Rapaz, que papo que eu falei de tudo da minha vida, viu? De tudo. Que você não tem noção. Vou deixar o link aqui pra vocês ficarem no canal do YouTube. Porque sobre Vito. Por que Vito saiu? Por que Vito não tá mais? Onde é que Vito mora? O que é que eu penso daqui a dois anos da minha vida? Ou daqui até amanhã? Eu falei tanta coisa que vocês devem ter curiosidade de saber coisas da minha vida. Que só lá vocês vão saber. Clica nesse link. Eu tô assistindo o capítulo de A Rafaela e ansioso pro capítulo que eu vou gravar amanhã no aeroporto. A Rafaela pegando voo pra fugir com toda a riqueza. Mas também quero pedir pra vocês, em nome dessa barata que tá aqui dentro de casa, a vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Corre aí nesse link que tá chegando a 500 mil. Ajude o canal a chegar a 500 mil inscritos. Vai ter várias outras novelas pra vocês. Tá vindo novidade aí que vocês vão ficar assim, ó. Então ajude, se inscreva, compartilhe, indique pro vizinho, pra tia, pra prima. Aperte o sininho de notificação. Fique por dentro do que acontece lá no... Bom dia, bom dia, gente. Cheguei aqui de Léus agora, que eu tô indo ali gravar o último capítulo de Rafaela. O que é fulana? Tá indo eu, meu filho, ah... Cadê a peruca, Luan? A peruca de Rafaela. Não embola não, viu? Vou deixar o link do canal do YouTube pra você se inscrever. Porque o último capítulo de Rafaela só vai sair no canal do YouTube. No Facebook não vai sair, não, viu? Só no canal do YouTube. Então você tem que se inscrever. Apertar o sininho de notificação pra assistir. O último é amanhã. Hoje já sai o penúltimo e amanhã é o último. Então corre nesse link, não perde tempo. Que o último capítulo vai pegar... Pra vocês, se vocês ficarem de olho na novela, porque é um investimento babado. Aqui, ó, a gente vai gravar aqui agora a novela, ó. Quando a Rafaela quer fugir. Mas o piloto de Rafaela, vocês não vão nem imaginar quem é. Ali o Avenor já tá posicionado na pista. Vamos fazer a cena aqui de Rafaela. Que é o último capítulo de amanhã. Pelo amor de Deus, não percam, porque tá babado. No canal do YouTube que já saiu o penúltimo capítulo. Amanhã é o último, viu? Isso, é que a Rafaela tá conversando o quê com advogado, gente? A Rafaela tá só resolvendo o pepino. Ó, fizeram algum negócio grande, viu? Corre no canal do YouTube pra você assistir, porque tá emocionante também o capítulo de hoje. E amanhã é o último. Passar por aqui em Itabuna e não vir na pizzaria Beira Rio, é a mesma coisa que eu não vim aqui em Itabuna, viu? Tem que dar uma passada aqui na pizzaria Beira Rio, pra comer aquela pizza deliciosa. Olha que delícia, olha que delícia, que delícia, que delícia. Isso é só a Beira Rio aqui em Itabuna que lhe proporciona isso, viu? Essa delícia. Tchau. 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 Obrigado.